O programa anuncia O Fato em Foco Um dos prêmios mais importantes no meio empresarial e político aconteceu na noite desta sexta-feira aqui em Cuiabá Eu estou falando do Top Empresarial E nada melhor para falar da décima edição do Top Empresarial 2019 do que sua criadora Eu estou falando da jornalista e empresária Edna Araújo Estamos chegando à décima edição graças à credibilidade Graças aos parceiros Principalmente os empresários que investem Várzea Grande e Cuiabá Para desenvolver os dois municípios E nós estamos muito felizes Porque chegar à décima edição Na crise que nós estamos Com todas as dificuldades não é fácil Tem que ter muita perseverança E principalmente amor o que faz Senão você desiste Um dos homenageados nessa noite aqui Nessa noite Top Empresarial Foi João Carlos Ele é presidente da AMAD Associação Mato Grossense de Distribuidores de Mato Grosso É uma grande honra estar aqui hoje participando E a nossa associação sendo homenageada Pelo quarto ano consecutivo Nós temos só que parabenizar a Edna e o grupo VG Notícias por esse evento É uma honra estar aqui representando toda a nossa categoria O senador Jaime Campos veio prestigiar o evento Falou da importância e parabenizou a iniciativa aí da Edna Araújo E isso é importante Até porque da administração da valorização Sobretudo daqueles que tem de uma forma efetiva Participado De todas as atividades que buscam o desenvolvimento Sobretudo boas práticas de políticas sociais para o nosso estado Representando o governo do estado O governador Mauro Mendes Beto 2 a 1 Veio trazer aí o abraço E o apoio do governo do estado E também falou da importância desse prêmio E parabenizou aí a Edna Araújo Prazer estar aqui representando o governo do estado O governador Mauro Mendes Numa festa importante como essa Uma festa que está há 10 anos aí Mostrando, incentivando, parabenizando, premiando Então a Edna, toda a sua equipe VG Notícias, parabéns por estar premiando, incentivando E mostrando aí o que Varzagrande e o que Cuiabá tem de bom no ramo empresarial Quem também esteve aqui foi o presidente da Assembleia, Eduardo Botelho Ele também parabenizou a importância do prêmio Não resta dúvida que é um evento muito importante Que premia, escolhe as empresas que contribuem, que mais contribuem com imposto Com geração de emprego Para o social Então é um evento muito importante E pra fechar, o ex-senador e governador Júlio Campos Que foi um dos homenageados aqui pelo grupo futurista de comunicação Falou da importância do prêmio A satisfação de estar sendo homenageado É uma festa muito bonita Na sua décima edição Promovido pelo site VG Notícias Comandada pelo Geraldo e pela Edna Araújo E que resolveu homenagear não só a minha pessoa Como também o nosso grupo de comunicação social Que é a Televisão Brasil Oeste A Rádio Jovem Pan A Rádio Nativa Bem como também o grupo futurista de comunicação no total E eu estou aqui agradecendo essa homenagem E dizendo que vamos continuar crescendo, melhorando E fazendo com que a comunicação social de Mato Grosso Seja realmente pra valer Mato Grosso